Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai imprimir uma lona aqui de 4 metros por 1,80 metros. Na verdade, deu 4 metros, 1 metro, 1 metro, 1 metro e 70. Tirei 10 centímetros aqui, ó, né, por precaução da questão da lona e da... Da... De não estragar aqui, né? E ó, no começo da impressão, pegou ali, galera, ó. Aí eu arrastei. Eu achei que já tava filmando, mas não tava, galera. Eu tava aqui só com a câmera. Então, acabamos de filmar agora. Começando agora, são 40 segundos de vídeo. E ela tá aqui a 7% da impressão, ó. 7%. Eu chuto aí, ó. Eu chuto aí que vai demorar na casa de... Uns 10 minutos, amor. Uma lona desse tamanho? 15 minutos, você acha? Ah, eu acho 10 minutos. Vamos ver. É, tem chão, hein, galera. É, se ficar muito extenso aqui o vídeo, eu vou ter que dar umas cortadas. Dá uma fechada aqui na porta. Galera, a DX5 tem muito bonita, hein? Essa polarzinha aqui. Nossa, ela entra lá na casinha, amor, ó. Nossa, velho, dá medo, hein, olha. Não, ela entra? Nossa, que sensação ruim. Olha, ela vem que vai lá dentro da outra. Ela vai lá no rodinho. Ó, o rodinho é aquele negócio azul, ó. Nossa, amor, hoje a limpeza vai ser intensa, hein. Olha lá. De sujeira. Hoje vai ser uns 3 cotonetes pro raro. Vamos mordar pra pausar? É. Põe a lona pra frente. Ah, não, deixa ela... Não, tá certo, tá certo. Tá doido? Tô. Tô doido. É, quero chegar nas primeiras vezes. Nossa, mas tá molhado, hein. Olha, você vê certinho, ó. Molhado. Tá molhado, 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 galera. E aí, amor, não tô gostando desse bambeio aqui, não, viu? Tá bambiando? Olha o notebook, é normal ele bambiar assim? Ah, amor, tá bom. Nossa, com a máquina tá bambiando. É, tem que passar em cima, tipo, se é um negócio de aparelho lá pra lá e pra cá. Não parece que é melhor bambiar, né? A sensação é ruim. Só isso. Acho que não pensa essa lona lá atrás dela. Tudo pode ir. É pequeno, né? É. Aí, ó. Os pullers estão ligados. Eu não vou ligar o secador, galera. Só tô ligado os pullers aqui. Porque a gente vai terminar de abrir isso aqui e a gente vai embora, galera. A gente vai deixar aí esticado aqui e na máquina. Né, amor? A gente vai embora e amanhã a gente enrola. Ano dia, né? Hã? Amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. Ô, tá fazendo um barulho estranho. Ah, amor. É a estática da lona. Olha aqui. Tá grudado aqui. É? É, vem aqui pra você ver. A estática é forte mesmo, hein? Olha lá. Tá grudado, galera. Ó. Ó. É, a gente vai pedir uma lona menor. É, amor. Eu acho que vai dar mais de 10 minutos. Já são 5 minutos de vídeo. Tá imprimindo a primeira letra. Então, vou ter que cortar o vídeo, galera. Não vai ter jeito, não. Mas, ó. Só a primeira letra. Hã? O pastor vai gostar. Precisava ter feito ela com isso. Sim. Prometeu, tá prometido, né? Aham. A gente prometeu... É, a Natália tava nervosa já. Fala o que aconteceu. Você prometeu. Se a gente comprasse, né? Não é? A impressora, se desse pro certo, você... A primeira impressão era da igreja. Sim. E aí fez outras no lugar e não colocou ela. Aí eu tava incomodada, queria parar tudo pra fazer ela. Ah, mas o pastor também ficou te passar a medida que ele queria. Aí fechou a arte, deu certinho. Fechou a arte, ele tava imprimindo. É. Ah, ele fechou hoje de manhã essa arte aqui. Mas eu falo assim, ó, pastor. Eu faço questão de ofertar, né? A das primeiras impressões aí pra igreja. É que ficou, tipo, alinhar a arte, o que o pastor queria e o tamanho, né? Aí demorou pra passar, a gente foi passando com as coisas na corrente, né? Sim. Tava me incomodando. A gente pôde ir na igreja ver também o tamanho que ele queria certinho. Aí fechou nesse tamanho aí, 1,70m por 3 e... Quanto que é? Quase 4. Quase 4 metros. Era pra ser 1,80m por 4 metros. Só que como a gente tem que ter uma margem de segurança aí da máquina, da impressora, a gente acabou fazendo dessa maneira, beleza? Então aí, galera, ó. Tá imprimindo aí as primeiras letras, né? Olha que... Tiver meio que acabando, eu volto aí pra vocês, beleza, pessoal? Se eu vejo que tá bem... Tá bem longo, ó. Se eu tivesse passado aqui de perto, ó. Ah, esses roletes aqui, eles colocaram por causa da estática, tá? Então é uma setezinha que eles fazem. Acho que também... Hã? É, esse adesivo aqui no rolete, ó. Tá cheirando. É, agora tá cheirando, hein? Eu acho que porque como a primeira vez que a gente pega uma parada assim, bem chapadona mesmo, 1,80m, tá cheirando legal. Mas é isso aí, pessoal. Tamo aqui imprimindo e já volto aí. Aí, galera, chegamos. Chegamos, galera. A 54%. Já são uns 6,40. Você lembra o horário que a gente começou? Mas já faz aí uns 20 minutos. Faz? Uns 10, 20 minutos. É, tá entre 10 e 20 minutos, galera. Aí, aqui você tem que ficar toda hora dando uma esticadinha. Não coisar muito, né? Pra não estragar ali o processo de impressão. Mas, cara... Amor, isso aqui é pra calar a boca dos haters. Arte feita no Canva. Arte feita no Canva, galera. Aí, ó. É, Canva não serve pra comunicação visual. Quem disse? Depende na mão de quem, rapaz. Aí, ó. Montei isso aqui no celular ontem de noite. Tava cansadão, mano. Falei, ah, vou fazer a arte da igreja no Canva. Aí, ó. Né? Canva, galera. Esse 204 é 100% do Canva. O escrito aqui, ó. Tá escrito sobrenatural de Deus. Canva. Ó, pra falar aqui... A única coisa que eu coloquei no Corel depois porque eu não tinha no Canva, que eu só tinha aqui no computador, é o escrito aqui, ó. Tá vetorizado. Aí, ó. Vetorizado. Canva e imagem. Cadê a diferença, cara? Não tem, cara. Aí, ó. Aí, ó. Às vezes que aqui tá branco, ali tá amarelo. Isso aqui, galera. Talvez tenha alguma... Tipo assim, talvez tenha, sei lá... Uma certa diferença que eu não tô vendo aqui ainda. Mas, cara, são coisas que o cliente não vê, cara. Tá ligado? Talvez tenha, assim, uma paradinha lá, uma diferenciazinha. Mas são coisas que o cliente não vê. Entendeu? Então a gente fica quebrando a cabeça de fazer tudo no nosso, no máximo, do máximo. Sinto que isso aqui já tá bem satisfatório, cara. Olha lá o 4, ó. Coisa linda. O 4 do Canva. Né? Muito legal. Aqui nós temos aqui uma bobina de 1,70m por quase 4 metros. 1,70m. 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 Hã? Nós estamos com 1,70m. Era. Não, assim, a arte, né? A bobina de 1,80m por 50m, mas a arte aqui, 1,70m por 380m, 390m. Eu não vou cortar essa coisa. 10 centímetros só de diferença. Hã? Eu não vou cortar. O quê? Amanhã você vai saber. Eu vou deixar ela aí, ó. Morro, deixa eu te falar que aqui a gente parece que tá molhado ainda. Eu vou voltar ela. Não tá, não. Eu vou cortar. A gente vai deixar o trem secando, galera. Esse tipo é o máximo que der aqui. E amanhã é outro dia. É do ganho até ela, não quer já sair daí, não? Tem que passar, tem que limpar a impressão pra você esquecer. É. Limpa agora. Cada vinda nela, você tchucu, tchucu, tchucu. Ela chega lá. É, eu vi o proponente ali, ela veio. É, mais ou menos isso. E é isso aí, galera. A parte, tipo assim, de escrita tá finalizando. Tipo, agora só faltam dois, né? O símbolo da igreja tá aqui, ó. A semelhade de Deus. Unção e adoração. Estica aí, amor. É, não estica muito não. Aí, galera. Nossa, esse aqui é muito top, galera. Pensa no trânsito satisfatório. E olha o barulho. Olha o barulho da bobina soltando aqui atrás. Tenso o negócio, hein? Ó. Não dá pra filmar, amor. Não cabe no negócio. Não, aqui, ó. Não, amor. Parece que, tipo assim, a abertura da câmera não pega tudo. Eu vejo tudo. Mas a câmera não. Você vai cair daí, rapaz. Aí. Já tirei uma foto, amor. Foi, já. Ficou legal? Outra? Que graça, hein, irmão? É, vai cair daí, rapaz. A cadeira de jantar só vai dar um vídeo assim. Do chão. Fica aí. Fica aí, B. Nós estamos isolados. Tá desisolado. Aí. Quer? Hã? Quer? Quer. Quer que você desça daí? Mas segura em mim, pelo amor de Deus. Pode ir, pode ir pra frente. Pronto. Nossa, essa galera. Bom. A hora que terminar a impressão, eu volto aí, galera. Deixa eu ir pra lá. Ixi, galera. Agora não dá pra ir pra lá. Hum! Ó, nós temos aqui a... 69, 70%. Beleza? Agora a gente vai dar uma leve enrolada, né, amor? Começar a dar uma enroladinha pra gente poder... É... Conseguir, pelo menos, passar aqui. Que não tá dando nem pra andar mais. Beleza? Já voltamos. É isso aí, galera. Estamos aqui na reta final. Dos 4 metros por 1,70. Caraca. Quase 1,80. Falta isso aqui, ó. 1,80, galera. Mas, ó. Olha o medo que dá. Ela chega até aqui, ó. Dentro da estação de limpeza. A estação de limpeza não. Aqui é onde fica... Aqui no espelhinho pra gente fazer a limpeza. Será que a gente vai fazer um vídeo, amor? O que você precisa fazer pra iniciar, pra ela trabalhar. E depois o que você precisa fazer, o procedimento, pra desligar ela. Praticamente o treinamento que a gente teve. Né? Pra galera conhecer aí os macetes ou como que opera uma máquina dessa. Não é difícil, né, amor? Você acha difícil? Não é difícil, galera. Aí, ó. O que vocês acharam da impressão? Ô, amor. Tinha que dar mais uma enroladinha. Não pode tirar a pontinha, por favor. É. Ajuda aí, ó. Pera aí. Acabou o vídeo, amor. Acabou aqui a impressão. A gente vai voltar. Olha essa coisa daqui, amor. Estica pra frente aqui. Estica, é só o outro, filho. Aí. Aí, galera. Finalizado, pessoal. Ela demorou 5 minutos pra ir pra mim. 4 metros. Demorou, hein, amor. Ó, já são 7 horas agora. E ela finalizou a sua impressão com êxito, galera. Ó. Gostei, hein, mano. Nossa, velho. Por isso aqui na igreja vai ficar safada demais, mano. Aí, ó. Assembleia de Deus do Senhor e Adoração. 2024. O ano do sobrenatural de Deus. Muito legal. Receba essa palavra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui tá dobrado, viu, pessoal? A gente dobrou aqui. Ah, porque você não usou o rebobinador? Porque a gente tá sem o... A... A... Como chama, amor? A gente tá sem o caninho aqui pra fazer... A gente tem que colocar o caninho pra fazer... Pra lona... É... Colar na lona, né? Pra fazer o sistema de rebobinar a mídia, né? Como a gente não tem, a gente comprou, tipo assim, só 3 bobinas. Uma bobina transparente e uma adesiva promocional que, inclusive... Aqui tinha 50 metros, já tá... Já, já, já vai acabar isso daqui, galera. Aqui a gente tá dibuindo essa lona aqui, promocional. Lona não, isso? É... Nossa, mãe, ainda bem que você me corrigiu. Essa bobina de... A desilvinil promocional. É... Brilhante, inclusive, ó. Brilhante. E tem o transparente também. Hã? Não. E é isso aí, galera. Eu quero agradecer aí ao Speed Visual que me deu uns conselhos. Ao Tales, que é o... É o cara onde eu terceirizava antes. Ele falou que vai visitar aí a gente um dia. Mas pra ele esperar a gente pôr o ar-condicionado, ele vai morrer aqui. Galera, a gente tá com problema com o ar-condicionado, galera. Ninguém quer vir pôr. Ninguém quer vir pôr e não ter ar-condicionado. A ar-condicionado... A previsão, se a gente comprar hoje um ar-condicionado, é pra 15 dias, uma semana. E eu quero pra ontem, galera. E tem que ser um ar pelo menos de 12 mil BTUs aqui. Mas enfim, isso aqui é outro B. Isso aqui é uma alta conversa. E tá aí, galera. Tá visto? Deixando nos comentários o que vocês acharam da impressão. Arte feita no Canva. Safada, hein? Ó. Dá pra imprimir tranquilamente. É... Arte no Canva. Numa... Numa mídia dessa. Então... É só você ir lá, aumentar o tamanho máximo do Canva. Aquele tamanho máximo, galera, é praticamente o tamanho pra tudo, né? Não precisa mais do que isso, né, amor? Olha aí, ó. Isso aqui, galera, é imagem. Não é vetorizado, não. Isso aqui é imagem. E esse aqui, sim, é vetor. Isso aqui é imagem. Isso aqui eu fiz no Photoshop. Esse efeito aqui, ó. Né? E olha aí, ó. Douradinho. Muito legal, galera. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vamos com tudo um pra cima. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou! Falou tchau pra galera, amor! Tchau! Tchau! Obrigado.